As geeks, que representam as pessoas conectadas, ligadas nas novidades tecnológicas, filmes, séries, com o Green, que representa a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente. O movimento Green que surgiu para conscientizar as pessoas sobre o descarte correto do lixo eletrônico, o E-Liche, envolvendo todas as pessoas que consomem e utilizam equipamentos eletrônicos. Amantes de jogos e tecnologia estão incentivando a redução de lixo eletrônico. Essa é a ideia do Green Tech Show, que vai até amanhã em São Paulo. Para eles, a fórmula é, mais tecnologia, menos lixo, igual a meio ambiente saudável. Esse ano, com o apoio do governo de Mônaco e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, vamos deixar um legado para a cidade. São 15 pontos de descarte de lixo eletrônico nos principais parques de São Paulo. Realizamos a primeira edição do torneio Green Intercolegial, o primeiro torneio de mobilização sobre o descarte correto do E-Liche. Mobilizamos mais de 100 mil alunos de instituições públicas e privadas do Estado para fazer parte desse movimento. E não é só isso. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com a Green Electron, entidade da ABINE, o descarte do movimento Green, que além de beneficiar o meio ambiente e estar alinhado com as práticas da indústria, também passou a contribuir com a inclusão digital em escolas públicas. E em maio desse ano, realizamos a segunda edição do Festival Green Tech Show, com muita tecnologia, sustentabilidade e entretenimento para toda a família. Hoje estamos aqui para celebrar todos esses feitos. Os resultados do torneio foram expressivos. Cada vez mais as pessoas estão... Vamos lá, vai. Deu certo aí? Estamos aderindo à nossa causa. Até o momento, coletamos mais de 81 toneladas de lixo eletrônico, que através de nossos parceiros, irão renascer como matéria-prima para novos produtos ou como computadores que serão doados para a inclusão digital. Está na hora da sua marca apoiar esse movimento. Vem com a gente. Go Green! No ano passado, então, a gente... No primeiro ano, fizemos 3 toneladas. No segundo ano, fizemos 91 toneladas de lixo eletrônico. Coisas que estavam nas gavetas e que se tornaram computadores para a inclusão digital. Dessa quantidade, 79 veio da ação dos jovens, da molecadinha, de 12 a 19, que bateu de porta em porta para fazer as pessoas descartarem, fazer as famílias descartarem. Então, essa é uma ação para trazer a conscientização das novas gerações. Aqui tem um videozinho desse torneio. Vou passar o que os vídeos estão passando. E aí, a parceria do Ministério vem para ajudar iniciativas nesse sentido. Esse ano, o Ministério vem ajudar no lançamento da segunda edição desse torneio. Começando com 80 escolas, e agora vão ser 230 escolas, 230 mil alunos mobilizados aqui no Estado de São Paulo, para coletar 220 toneladas de lixo eletrônico. Essa ação começa em abril, estamos lançando aqui na Campus Party, começa em abril e vai até agosto de 2019, e conta com a participação das escolas da Unesco e do governo do Estado de São Paulo. Basicamente, é um torneio ambiental entre escolas, em qual escola que coleta mais lixo eletrônico, um torneio de e-sportes, de games entre escolas, e um torneio de projetos. Nós vamos visitar cada uma das 230 escolas, levando a causa do lixo eletrônico, ensinando onde descartar correto, e a importância de fazer esse processo. Distribuição de 250 mil cartilhas, ensinando como é que funciona esse processo. E o mais legal, em parceria com o CRC, projeto do Ministério da Ciência, nós vamos levar o laboratório do lixo eletrônico para essas escolas. É o ônibus escola, onde nós vamos ensinar como é desmontado o computador, o que pode ser aproveitado, o que pode ser feito em cada uma das partes desse computador. Então, isso na escola, os garotos vão poder vivenciar essa experiência de abril a agosto. Esse ônibus vai estar aqui na sexta-feira, será feita a inauguração oficial do ônibus aqui, com a equipe do Ministério. E aí o encerramento vai ser no evento, em agosto, lá no Parque AMB, onde mais de 230 escolas e mais de 1.100 times de games vão fazer a competição em prol do lixo eletrônico. E o resultado de tudo isso é que o próprio material captado dessa ação, nós conseguimos fabricar mais de seis laboratórios de informática que serão doados para escolas que não têm computadores. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós contamos com participação de escolas como Rio Branco, Porto Seguro e escolas estaduais e municipais. A escola que ganhou o torneio foi uma escola municipal de Santo André, que ganhou o torneio frente a escolas de mensalidade de mais de 3.500 reais. Eles coletaram 14 toneladas e não tinham laboratório de informática. Eles ganharam laboratório no próprio evento, fabricado no próprio evento, pelo CRC. Então essa é a ação, o lixo, aquilo que é descarte para um órgão de governo, aquilo que é descarte para um consumidor final, vira educação, vira inclusão, vira matéria-prima para novos produtos. E esse ano, a gente em parceria com o Ministério da Ciência e com o CRC e o INAC, vamos fazer a maior coleta de lixo eletrônico de consumidor final da América Latina. 220 toneladas. Tudo isso com a mobilização dos geeks, dos gamers e todo esse pessoal para fazer acontecer. E também com apoio, uma parceria que estamos construindo, vamos levar essa iniciativa para mais quatro capitais. Uma delas, Belo Horizonte, em parceria com a Prodabel, se a gente já costura hoje, levar para o país a consciência. Se a gente não fizer esse movimento de criar a economia circular, de coletar o lixo eletrônico, para depois ativar toda uma indústria posterior, a indústria de recuperação de metais, temos uma representante aqui que está desenvolvendo isso, nós vamos ter que sempre fazer mineração, derrubar minério, barragens de rejeito, para pegar minerais para fabricar o lixo eletrônico. E tudo isso está aqui nas nossas mãos, não precisa mais minerar, é só usar o próprio lixo eletrônico como matéria-prima para novos produtos. E a nossa ideia é semear um novo hábito para as novas gerações, para as famílias principalmente, trazer para esse movimento, como a gente está vendo aqui, lá no estande do MCTIC, e transformar o lixo eletrônico em educação, para as escolas que não têm computadores, através do programa do governo federal, e em matéria-prima, em piso, que vocês podem ver ali no estande do Ministério, pode ser feito pisos a partir do lixo eletrônico, pode ser feito novos eletrônicos, e é essa a ideia. Só que nada disso acontece se não tem a mobilização das pessoas, e nem a coleta do lixo eletrônico. É isso. Façam parte ao movimento da sociedade, quanto mais pessoas falarem que o lixo eletrônico é importante, o descarte correto, mais essa indústria no Brasil vai ser ativada. E agradecemos aí o apoio do Ministério, para a gente levar essa iniciativa ao maior número de pessoas. É isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. A Green, que é um parceiro do Ministério, ela está conosco aqui no nosso estande. Nós estamos com a campanha de coleta de lixo eletrônico. Na Campus de São Brasília, nós arrecadamos 10 toneladas de lixo eletrônico, que foram recondicionados e destinados para municípios em situação de vulnerabilidade social. Sendo computadores destinados para escolas rurais, comunidades quilombolas. E hoje nós estamos com essa coleta aqui também. Então, nós estamos com a ação, como patrocinador, na coleta, na entrega, de quatro desses itens que eu vou falar, CPU, laptop, impressora e monitor, o Ministério está oferecendo uma credencial para todos os dias da Campus Party. Três itens que eu vou relacionar agora, teclado, mouse, celular, caixa de som, ou pequenos aparelhos de informática. Estamos destinando um ingresso por dia e, na entrega de um item, desse que eu vou colocar, impressora, laptop e ar-condicionado, também estamos destinando um ingresso por dia. Então, o Ministério convoca aqui para que todos deixem o seu lixo eletrônico lá no estande do Ministério, para que a gente possa oferecer para vocês, ou para aqueles colegas que não puderam estar aqui, que possam participar da Campus Party, e, principalmente, cada lixo eletrônico doado, ele vai ser um lixo recondicionado e destinado para um brasileiro que se encontra hoje em situação de vulnerabilidade social. E, para falar um pouquinho desse trabalho do recondicionamento desses equipamentos, eu vou chamar o Vilmar Simeon, que é o responsável pelo CRC de Valparaíso, que é um grande parceiro nosso também. Vilmar. O colega do áudio, pode colocar aí a apresentação para mim, por favor? Bom, gente, boa tarde, então, para todos e todas. Eu sou o Vilmar, eu coordeno duas instituições, uma chamada Programando o Futuro, fica na cidade de Valparaíso, região metropolitana de Brasília. Nós trabalhamos com um CRC, conforme foi apresentado, vou passar já um vídeo para vocês. E eu também coordeno uma outra instituição, chamada o Abrin, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação, que é uma entidade representativa dos CRCs, e de telecentros, enfim, várias iniciativas do Brasil, a nível de inclusão digital, de tecnologia, de inovação. Eu queria, antes de começar a minha fala, eu queria dar as boas-vindas oficialmente, em nome de toda a comunidade brasileira da inclusão digital, das pessoas que são beneficiadas por programas de inclusão digital, de acesso às novas tecnologias, eu queria dar as boas-vindas, então, formalmente, ao SAMI, que é o novo coordenador do Ministério de Ciência e Tecnologia, também ao Wilson, que está aqui, o novo diretor da área, bem como o secretário Vitor, que não pode estar presente aqui hoje, e também ao ministro Marcos Pontes, que não está aqui, mas que estará presente na sexta-feira, e eu já convido todo mundo a participar da palestra. E, também, antes de começar a minha fala, que eu vou trazer alguns dados, alguns números bem legais aqui, sobre o que a gente fez nos últimos anos, eu queria, também, aproveitar esse momento, para mandar um abraço para uma infinidade de pessoas legais, e que eu aprendi a amar e conviver nos últimos anos, e que estão acompanhando a transmissão da gente via internet, em vários estados do país, é super legal isso, a gente sempre divulga, as pessoas acompanham. Então, SAMI, só para você ter ideia, tem gente acompanhando a gente lá em Brasília, o Carlos Júnior, lá em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, a Sílvia, em Pacajus, no Ceará, o Paulo Georges, lá em Fortaleza, o Lanusse, no Pará, várias outras pessoas, e também queria mandar um abraço, já antecipando para a minha família, que está assistindo, e todo mundo aqui. Então, e também as pessoas que se fazem aqui presentes, todo mundo, a Ângela, a Alexandre, a Deise, a Jack, enfim, todo mundo aqui, a gente gosta muito. Eu vou trazer alguns números, do que tem sido essa política de recondicionamento de computadores, nos últimos anos, e como isso converge com a economia circular, e com a inovação. A Campus Party, ela é o maior acampamento, a maior festa, a expressão que o próprio Francesco utiliza, para reunir amantes da tecnologia no mundo todo. E a gente começou a provocar a Campus Party, há uns três anos atrás, de que o maior evento de tecnologia, também deveria pensar na tecnologia, quando ela não funciona mais para o ser humano. E aí a gente começou a fazer um circuito de apresentações, rodando a Campus Party, e depois começamos a fazer uma série de ações, como essa gigantesca, que se inicia aqui hoje, que é a campanha de descarte de eletroeletrônicos, que vai acontecer aqui em São Paulo e região. E aqui alguns dados, então, sobre o programa, sobre essa política pública, é baseado em uma publicação, que nós fizemos em outubro do ano passado, para um seminário promovido, para gestores públicos, lá em Brasília. Os CRCs, que são os Centros de Recondicionamento de Computadores, existem dez unidades em funcionamento no Brasil, que de alguma maneira são conveniados com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou já foram. E a gente estima que existam outras dez unidades, autônomas, que nunca foram conveniadas, mas que desenvolvem atividades semelhantes aos conveniados. São essas daqui as unidades. Aqui na plateia, a gente tem o pessoal do INAC, que está aqui com a Jaque e o Teodoro. E aqui no palco, temos os colegas também de BH, que vão contar depois um pouco da experiência deles. Para ilustrar e para facilitar a minha apresentação, nós trouxemos um vídeo institucional, e aí eu vou pedir para o colega colocar o vídeo, para ajudar vocês a entenderem a dimensão do trabalho que é feito, e por que para a gente é tão importante estar aqui na Campus Party, contando um pouco da nossa experiência. Você pode colocar para mim, por gentileza? Está sem som. Obrigado. 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 Acesse o nosso site. 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 O segundo completo. 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 que são retirados do lixo eletrônico, seja ferro, placa, plástico, cabos, fios, conectores. É um mix de 17 produtos diferentes, vários e vários e vários depoimentos de alunos que passaram e foram beneficiados pelo CRC, até a experiência que eu vivi semana passada de chegar em um cartório em Brasília e ser atendido por uma pessoa que foi aluna nosso ano passado, que me deixou mega feliz. Tudo isso foi reconhecido pela ONU em 2017 como a melhor tecnologia para tratamento de lixo eletrônico entre o poder público e a sociedade civil do mundo durante a realização da Convenção da Basileia em Gana. Alguns números bem rápidos do programa, nesses últimos cinco anos, mais de 9 mil computadores doados ou mais de mil toneladas de lixo eletrônico processado, 600 e 500 pontos de inclusão digital que foram montados e praticamente 200 municípios beneficiados. Na Campus Party, o ano passado, nós também começamos a fazer a troca de descarte de lixo eletrônico por day pass ao evento. Deu super legal. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, eu nem mandei para vocês, Fernando e Samir, tinha uma fila gigantesca lá na entrada das pessoas trocando já computadores e a hora que a gente vinha para a palestra, o Theodoro saiu doido porque já vão fazer a primeira retirada de máquinas aqui. Essa é uma estimativa do volume arrecadado, 57 toneladas, o que representa de ferro, de alumínio, de vidro, plástico, placas e os demais equipamentos. Por fim, por fim mesmo, a entidade que eu represento, a Abrin, ela desenvolve vários outros programas e três desses deixam a gente muito feliz, foram encabeçados pela Programa do Futuro e estão sendo replicados pelos outros parceiros, que é o Mutirão Nacional de Destruição de Material apreendido pela Receita Federal no ano passado. Nós fizemos ele centralizado em Brasília e é a maior das ações da Receita Federal. Participamos com muito orgulho da migração do sinal de TV digital no Brasil. O Wilson, que está aqui, o diretor, acompanhou esse processo. E a Deise, que está aqui na plateia, uma das pessoas que eu amo de coração, foi quem criou toda a estrutura da mobilização social e do envolvimento da comunidade e apropriação disso. Nós rodamos boa parte do país fazendo esse trabalho e, em paralelo, também realizamos a maior campanha de descarte de televisores do mundo até que se tenha registro. Por fim, tudo isso é o que a gente tem feito, são coisas que nos orgulham muito. A gente está aumentando a equipe, estamos potencializando os trabalhos, temos uma expectativa muito legal de melhorar os processos, de fazer a certificação daqui para frente, melhorar a qualificação das pessoas. Estamos incorporando outros atores à equipe, esperamos ter outras pessoas em breve. Queria agradecer e reconhecer publicamente também. A gente está incorporando o Alexandre Mesquita na equipe, ele deve participar dos trabalhos daqui para frente conosco lá na Abrim, uma pessoa que deu uma contribuição significativa para o projeto e que agora enfrenta outros propósitos também conosco. E, para finalizar, agradecer a todo mundo, todo mundo que participou e deixar os últimos abraços especiais aqui para quem está assistindo a gente, toda a população de Valparaíso, minha cidade, que eu amo, adoro, a equipe da Programão do Futuro e quatro beijos e carinhos especiais. Um deles é para a Carol. A Carol trabalha em uma startup super legal lá em Brasília, chamada Cidadania For You, que trabalha com cidadania para imigrantes. O Bernardo, meu sobrinho, que está assistindo, minha mãe e minha filha. Está bom, gente? Obrigado, valeu por tudo. Obrigado, Vilmar. Queria ratificar aqui que o programa do CRC é uma política pública prioritária do Departamento de Inclusão Digital. E um dos nossos objetivos para esse ano é não só o fortalecimento dos CRCs já existentes, mas também a inclusão de novos CRCs nesse processo. E para alincar com o que o Vilmar está falando, eu vou chamar aqui mais dois parceiros nossos, que é o pessoal da Prodabel lá de Belo Horizonte, que também é um CRC, que é o Leandro Garcia e o Adriano Ventura. E um dado importante aqui também para colocar, o desastre de Brumadinho, toda a central de operações que foi destinada ao Corpo de Bombeiros foram de computadores recondicionados fornecidos pela Prodabel. E, além dos computadores, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com a Telebras, destinou 20 pontos de conexão de internet banda larga para o Corpo de Bombeiros e para a população local. Então, vamos lá. Esse palco é teu agora. Obrigado, Samir. Vou tentar ser ágil para nos liberar para o almoço. Imagino que muitos estejam com fome nesse momento. A minha apresentação entrando ali. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Leandro Garcia, sou presidente da Prodabel e hoje estou como diretor de inclusão digital também, que é uma diretoria que tem um forte link com o Ministério. A gente tem dois convênios muito importantes onde a gente consegue levar grande valor à população. Aquele ali sou eu com o meu bebê. Eu não sou um ativista ambiental. Eu gosto de frisar isso nesse momento, porque a minha visão de não ativista ambiental e não tem nada a ver com essa área é de muita preocupação com o tema. A minha área é tecnologia, sempre foi empreendedorismo. Adriano, meu colega de trabalho, que daqui a pouco vai estar conversando conosco aqui, ele já tem a ver ecológica, mas bem aflorada. Um conceito que eu acho que é importante a gente ter ele claro na cabeça é da economia linear. Quer dizer, ela vai desde a extração de recursos naturais, passa por toda uma cadeia de produção até o descarte e ela tem dois problemas muito sérios, muito fundamentais, que são exatamente as duas pontas. Quer dizer, o recurso sai da natureza e volta para a natureza num formato de lixo, num formato que não deveria voltar. Para materializar esse processo aqui, por exemplo, a criação de um copo descartável. Como é que o copo que a gente bebe água, que a gente toma um café aqui nesse evento, como é que ele é feito? Primeiro, extrai esse petróleo da natureza, esse petróleo é levado até uma refinaria para a geração de estireno. Essa refinaria beneficia esse material e manda isso para uma fábrica que cria o copinho, que vai para um comércio depois, que chega até na mão do consumidor. Quer dizer, gera um processo de produção, um processo muito agressivo para o meio ambiente para chegar na mão do consumidor e ser consumido em 10 segundos e parar no lixo de uma forma muito rápida. Então, os exemplos que a gente está vendo aqui são exemplos de maior inteligência. Quer dizer, de onde... Esse mesmo cenário se aplica para diversos outros materiais. Ele se aplica para ferro, que a gente estava vendo nosso amigo falar aqui. Qual que é a melhor maneira de extrair ferro? Cortar uma montanha inteira ou pegar computador velho que está diante de nós, que é um problema hoje. Então, esse é um cenário muito preocupante que eu acho que todos nós, ativistas ambientais ou não, devemos olhar para ele como cidadão, como gerador de política pública para que esse cenário mude. Quer dizer, tudo isso que é construído fica na natureza de uma forma que não deveria durante centenas de anos em alguns momentos. Então, se a gente conseguir pegar aquela linha reta e transformar ela num ciclo, é o cenário ideal. Isso que a gente está vendo aqui, essa é uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito no meu dia a dia, eu não acredito que a gente está falando aqui da parte ambiental. Eu acredito que mudar o mundo, mudar esse tipo de processo do mundo não é opcional. A gente não tem a opção de mudar o mundo. Não é uma utopia, não é uma vertical específica. É mandatório. Tem que fazer porque senão não vai dar certo. Senão os próximos passos não vão funcionar. Então, essa é uma frase que eu gosto muito, é uma questão de justiça, não de loucura, não de utopia e nada desse tipo. A abordagem que a gente usa em Belo Horizonte é muito aplicada a dois conceitos fundamentais que estão ligados às novas mudanças pelas quais o mundo vem passando nesse momento. Cidade inteligente e economia circular. São dois temas que têm características muito semelhantes. Os dois são necessários pelo grande volume existente no mundo hoje. Quantidade de pessoas, quantidade de carro, quantidade de lixo. Como é que você monitora duas mil câmeras de vigilância em Belo Horizonte, se não for com alguma inteligência. Como é que você produz o tanto de plástico necessário para que um evento desse aconteça, se não for de uma forma razoavelmente sustentável. O Ministério tem nos ajudado muito nessas duas frentes que a gente tem atuado lá em Belo Horizonte. Outra frase que eu gosto muito, que eu vou tomar licença para dizê-la, é que a loucura nos indivíduos, pessoalmente, é uma questão rara, mas a loucura nos grandes meios, nos grandes públicos, em grandes processos, é o padrão. E quer dizer, isso que acontece hoje, a forma lidar de produzir é loucura e é difícil de ser enxergada. Enxergar essa loucura, entender o momento, é a oportunidade para se mudar esse tipo de processo. É um outro pensamento que eu tenho no bolso de forma recorrente. Aqui é um exemplo disso. Eu acho que todo mundo, a gente acaba passando por isso no dia a dia, a troca de uma roda quadrada para uma roda redonda. É uma grande oportunidade, é um processo de melhoria, mas não é fácil, é difícil mudar esse conceito, encontrar essa loucura e descobrir um caminho mais razoável para esses processos. É muito complicado. Não é mole, não. É uma analogia que eu gosto muito. Aqui é um cenário de arquitetura de cidade inteligente, que eu não vou me apegar muito a ele pelo tempo escasso que já está, mas basicamente é ligar pontos. Da mesma forma que os pontos são ligados na economia circular. Esse é o mapa de Belo Horizonte. Cada pontinho azul é onde tem um telecentro, que é um centro de inclusão digital, todos eles gerados com computadores oriundos do processo dos CRCs, e internet gratuita para o cidadão nos pontinhos vermelhos ali. E aí é um projeto muito bacana, que tem algum apelo da população. A população quer participar, quer doar. Todo mundo tem algum lixo eletrônico em casa que não sabe muito bem o que fazer com isso. Então é um projeto que devemos nos envolver nele, inclusive de forma pessoal, dentro de nossas casas. E ele tem uma série de consequências, muitas delas ligadas ao nosso dia a dia, e muitas delas que não tem tanta ligação aqui. Eu não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre o mico leão dourado. Quantos micos leão dourado existem no mundo hoje? Alguém tem essa informação aqui? Ninguém tem, eu também não tenho. E assim, é até feio falar isso, mas se o mico leão dourado acabar amanhã, a minha vida vai continuar igualzinho, e a de todos vocês vão continuar da forma muito parecida como ela acontece hoje. Mas aí a gente entra em outros processos muito mais agressivos. Petróleo. A gente teve um bom exemplo de falta de petróleo, de falta de gasolina, o caos que isso gera no país. A gente ficou sete ou dez dias sem gasolina, e todo mundo aqui deve ter uma história triste para contar nesse momento. Então, é uma consequência possível do modelo tradicional de produção. O petróleo ainda tem um benefício, que é o seguinte, a gente se vira sem petróleo, a gente tem sol, a gente tem outros meios de produzir energia, mas um problema muito mais grave, que a gente tem bons exemplos hoje acontecendo, é a água. O ser humano não vive sem água. A espécie está ameaçada por esse tipo de processo. E o processo produtivo, volta e meia, cai nesse mesmo dilema aqui de água. Não tem jeito de se viver sem água, então a preocupação, todo mundo tem que estar muito preocupado com esse tipo de processo. Eu, estando totalmente fora da área de ecologia, tenho uma preocupação hoje pessoal muito grande com esse processo. E eu vou chamar o Adriano para acabar de contar um pouco da história, do que a gente tem feito com os nossos computadores lá em Belo Horizonte de inclusão digital. Então, obrigado. Obrigado, Leandro. Então, boa tarde, gente. A nossa experiência não é muito diferente do que Vilmar explicou muito bem. Os computadores chegam em nossas mãos, sucateados, destruídos. Com a boa vontade, a tecnologia, o corpo técnico nosso, eles voltam à vida. Mas, pegando exatamente o que marcou desde a fala do Fernando aqui e o interesse nosso, MCTIC. Queremos levar educação e zelo com a nossa cidade e o nosso mundo. Então, quando o Leandro apresenta essa situação aqui da mineração, eu já ia falar, tem que passar, eu que tenho que passar, né? Lembrando que Minas é conhecido muito pelas nossas barragens, pela água, por ser praticamente uma das caixas d'águas do nosso Brasil. Mas isso, gente, vai acabar. Então, nós queremos convidar hoje, qual é o convite hoje do MCTIC e nós, parceiros, a introduzirmos uma nova forma de pensar, que estamos chamando de mineração urbana. Temos uma riqueza incrível guardada em nossas casas. Todo esse maquinário aqui, tenho certeza, todos nós temos parte disso guardado em gavetas, jogado às traças. E isso aqui, talvez, evite cenas como a que nós estamos mostrando, que é exatamente Brumadinho. É bom deixar claro, você que não é de Minas, Brumadinho é colado em Belo Horizonte. Essa cena que nós temos visto todos os dias na TV, nos veículos de comunicação, isso aconteceu ao lado da capital. Essa contaminação chega até nós todos os dias e nós não prestamos atenção até que um dia isso mexe com a gente, como foi Mariana, e a gente nem pensava, chegamos também em Brumadinho. Então, pessoal, apenas para lembrar que a mineração urbana, ela, além de ser economicamente viável, ela é sustentável. Imagina a quantidade de água que nós gastamos, por exemplo, na mineração tradicional. Aliás, a barragem de contenção é a nossa água, é a água que foi falada aqui, Fernando, Vilmar, parceiros, que vai faltar em São Paulo, está guardada nas barragens de contenção, algumas há 15 anos, e contaminando os mananciais. É bom que vocês saibam que do lado de Brumadinho tem uma serra linda chamada Serra do Rola Moça, onde nós colocamos uma foto aí no início. Temos seis mananciais. A Vale, por exemplo, já atingiu um dos mananciais com a sua exploração de minério. Então, por que não propor algo diferente, onde, diante de um gasto de energia e água com a mineração tradicional, você reduz a pouco menos de metros cúbicos, requalificando o material que nós já temos. Essa é a experiência do CRC, que nós não vamos entrar aqui, porque é literalmente o que o Vilmar nos contou de experiência, mas aí sim, tanto eu quanto o Leandro, e aqui tem um colega nosso, o Leonardo, interessante que nós nos antecedemos na diretoria. Leonardo, eu e agora o Leandro, que é o nosso presidente, ao mesmo tempo diretor desse trabalho, estamos juntos nisso. Pensando que, não somente recondicionamento de computadores, em telecentros, e aqui, MCT, que a gente tem orgulho de dizer que Belo Horizonte tem uns 302 funcionando e ativos, mas uma coisa importante que nós temos aqui, até citamos aqui a nossa destinação, já conseguimos apurar, até dentro das nossas metas, viu, Samir? 26 toneladas de resíduos eletrônicos, Vilmar é nosso parceiro, aliás, o caminhão dele buscou muita coisa em Belo Horizonte, no final do ano, e tem muito mais ainda, mas nisso que nos dá orgulho. Somos uma instituição também de requalificação profissional. O orgulho que todos nós temos, nós experimentamos em Belo Horizonte, os nossos jovens que passaram em nossas salas de aula, hoje estão requalificados no mercado de trabalho. Mas aqui tem algo que é hoje a menina dos nossos ódios, que mexe com o prefeito de Belo Horizonte, Leandro, aqui é o seu porta-voz, estamos levando inclusão digital aos antigos asilos, agora IRPIs. Criamos um sistema e foi elaborado pela nossa equipe técnica, porque aí os nossos engenheiros e técnicos elaboraram um novo sistema onde o idoso tem condição de ter acesso ao computador com o mouse diferenciado, com o teclado diferenciado, mas com a cadeia de sistemas, nós tiramos a transparência, onde até a tela do nosso computador é adaptada aos idosos. Então queremos levar, não somente dignidade, requalificação, reconstituição e valorização do meio ambiente para os nossos jovens como estão aqui, mas os nossos adultos e idosos também. Tudo isso, para terminar, Samir, o nosso orgulho, quando naquele dia o Wilson nos ligou, ele já com um desafio de assumir o MCTIC, como esse coordenador, e nós na Prodabel como parceiros, em ajudar na montagem da sala de coordenação lá em Brumadinho. Em tempo recorde, Prodabel, em nome do MCTIC, fez isso. E aí, Vilmar, assim como temos orgulho de ter levado os computadores lá na fronteira da Venezuela, que orgulho de os nossos computadores terem sido usados, estão sendo usados, lá em Brumadinho, no trabalho de resgate, imagine, gente, o helicóptero do Ibama. Todo o controle e mapeamento aéreo não sai de um Mac fantástico e novo. É um computador elaborado pela Prodabel, antigo, que com a parceria do MCTIC, hoje faz aquele helicóptero ali atrás do Leandro e do Adriano, voar e tem todo o mapeamento. Então, olha só, mineração urbana está querendo dar uma mudança de áreas na destruição ambiental que temos feito no Brasil. Minas tem Minas no nome à mineração. Queremos propor uma mineração diferente. Por isso, orgulho em sermos parceiro, estar aqui três agentes da Prodabel juntos, mas ao mesmo tempo dizer para o Wilson, Samir e os colegas do MCTIC e agora também, Alexandre, chegando junto nessa parceria que nós vamos e queremos mais cuidar da requalificação, da reestruturação do meio ambiente e propor isso. Se queremos ter água para o futuro, vamos aproveitar esse momento que estamos vivendo em Brumadinho para repensar realmente o reuso à economia circular. Então, agradeço em nome da Prodabel e todos nós. Bom trabalho na continuação aqui. Obrigado, meu caro. O nosso tempo está encerrado já, mas só para finalizar, eu queria passar o microfone aqui para um minuto. A gente está com a campanha que a gente está passando aqui no vídeo que o nosso ministro, o astronauta Marcos Pontes, ele está pedindo para que a sociedade contribua conosco. O que vocês fariam de diferente se vocês fossem o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações? Então, eu gostaria que em um minuto cada um colocasse aqui. O que vocês fariam de diferente? Qual que é o papel do ministério nesse projeto de economia circular para que daqui nasça uma política pública para que na próxima campus pare o ministério apresente aqui? Por favor, em um minuto, gente, só para finalizar. Ministro, Marcos Pontes, uma colaboração de uma empresa privada nesse papel do governo. O governo é importante para ajudar a ativar as iniciativas. Então, uma das coisas que o ministério pode fazer de muito bem é isso, conectar iniciativas que se desenvolvem paralelamente e que elas possam serem regulamentadas com a ajuda da Câmara dos Deputados, com a legislação necessária para ativar o descarte do governo, quanto também ativar o acordo setorial da indústria para apoiar ações como as nossas para levar o público a fazer o descarte correto e, principalmente, valorizar a inovação, que é uma das coisas, eu diria, o ministério mais importante de todo o governo é o que planta o futuro. Saúde, cuida agora, educação está plantando o futuro, inovação está plantando o futuro. Então, todas as iniciativas que foram mostradas aqui têm inovação no coração. Acho que isso é o mais importante, dar apoio a essas ideias. Anotaram, meu caro. Vilmar, um minuto. Bom, eu acho que o Brasil é um dos maiores geradores de lixo eletrônico do mundo, mas ele também é um dos maiores reutilizadores da tecnologia. Eu acho que o Brasil pode ter o melhor programa de reuso de computadores do mundo e o melhor programa de tratamento de lixo eletrônico do mundo. Existe legislação, o MCTIC já está bem avançado nesse processo, mas eu acho que a gente pode ter o melhor programa de gestão de equipamentos do mundo, principalmente do poder público e com a sociedade, que é essa frente que a gente está entrando. Então, o meu recado é isso. Eu acho que a gente pode ser referência mundial, está meio caminho andado, vocês estão chegando com muita força, muito ânimo, a gente está bem feliz com isso também e eu acho que a gente pode ser referência. Eu acredito muito e na Prodabel a gente tem feito isso, que o processo de recondicionamento tem grande vocação para capacitação, para gerar profissionais da área de tecnologia. Então, além de capacitar pessoas de áreas de vulnerabilidade social e manutenção de computador, em todas as disciplinas desse processo, a gente está criando agora a última milha que existe uma demanda reprimida de profissionais de tecnologia, de desenvolvimento de software, de web designer, de analista de dados, capacitando essas pessoas para alimentar o ecossistema inovador que existe e isso tudo embutido no meio do processo de recondicionamento. Eu acho que traz inteligência para o processo e liga mais pontos sensíveis que pode trazer uma melhoria importante para o processo como um todo. Então, a gente manda esse abraço ao ministério, ao ministro. Nós acreditamos que toda mudança, como a mudança de governo, é momento de recondicionar. Então, recondicionar ideias, recondicionar momentos. Nós estamos apoiando esse momento novo, estamos entrando dispostos a encarar a nova fronteira. Um novo mundo é possível, usando o antigo, usando o que estava abandonado e valorizando o novo que chega agora. Então, desejamos sucesso ao ministro, ao ministério, ao trabalho e essa parceria que é profícua, porque a gente já está cansado de tanta catástrofe, destruição, inclusive da identidade interior. Então, é isso. Obrigado a todos e todas também pela colaboração. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer a todos os parceiros aqui. Eu vou sintetizar rapidamente qual vai ser a lição de caso do ministério. Tornar o Brasil uma referência mundial. Então, contem conosco. Essa é uma política pública prioritária do Departamento de Inclusão Digital e o que depender do ministério, nós estamos juntos. E esse processo depende não só do poder público federal, mas dos poderes públicos estaduais e municipais, sociedade civil organizada e toda a população brasileira. Então, nós vamos entrar fortemente com campanhas e com ações de política pública e eu espero que na Campus Para a gente já traga o Brasil aí no ranking um pouco, bem melhor do que a gente se encontra hoje. Obrigado a todos e acesse um portal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações www.mcetic.gov.br e deixe sua contribuição conosco. Muito obrigado. Luan, Luan, fazer uma fotinho? ... Obrigado. Obrigado. Obrigado.